Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Adriana Darnel e hoje eu vou entrevistar o meu marido e ele vai contar sobre a vida dele pra vocês pra vocês que tem curiosidade de saber então eu vou fazer algumas perguntas pra ele e ele vai estar respondendo pra vocês, tá bom? Ei! Qual é o seu nome? Ok, você quer meu nome completo? Sim, nome completo! Ok Ah, ele vai dizer o nome completo dele Yeah, cause I was named after a member of my granddad Ah, o nome dele é originado do avô dele Jesse, Lynn, Boyd, Darnell, VIII Oh my God! É um grande nome, né? Ok, how old are you? Tô perguntando pra ele a idade dele I'm 52, gonna be 53 de july 1st É 52 e vai fazer 53 em dia 1st de jute Ok 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 What hobbies do you enjoy in your free time? Well, you know, my favorite hobby is my martial arts Uh, training in... Used to teach, but now I just do it as a hobby Um... Ele tá tendo mais como hobby, né? Ele deu muito tempo... Por muito tempo aulas Mas agora ele tá tendo só como hobby E o hobby... É... Maior dele agora tá sendo o... PTK, how I say it? PTK PTK É uma nova modalidade de treino, de artes marciais E... E ela adora Um... What kind of music do you like to listen to? Uh, tipo de música que ele gosta de ouvir I really don't listen to music anymore But when I was younger, I liked rock and roll Ah, entenderam aí, né? Ele não... No momento ele não ouve muito música Mas quando ele era mais jovem, ele gostava de rock and roll Uh... Are there any TV shows or movies you are collecting into? Hmm... I like a lot of TV shows But right now I'm watching on Netflix The 100 Ah, ele tá assistindo No Momento One Haunted and... Uh... Na Netflix Um... There in USA did you... Oh, where in the USA did you grow up? Uh, eu perguntei pra ele Aonde aqui nos Estados Unidos ele cresceu? Grew up in a small country town in Kentucky called Cadiz A population of about 5,000 at the time Uh, so it was just real country Uh, we lived a pretty simple life Everyone kind of knew each other in a small town like that Like Piracajuba? Yeah, kind of like that Ele tá falando que nasceu... Que nasceu não, que cresceu em Kentucky Que é uma cidade bem pequena 5,000? Uh-huh Cinco mil habitantes Todo mundo ali conhece todo mundo Eu creio que é igual Piracajuba Cidade que eu morava Um... But you didn't born in there, right? No, I was born up in Illinois, Chicago The big city But we moved when I was six years old Uh... To Kentucky Back home where my dad grew up Ah, ok Ele nasceu em Chicago Mas quando ele era bem pequeno ele mudou pra Kentucky E foi isso E lá que ele, né Cresceu Um... Are there any original food from your hometown That you love? Uh... Yes One of my favorite things I remember eating Uh... Especially my granny would make Was... White beans And corn fritters Ah... Ele gostava de uma comida que a vó específica, né Que a vó dele fazia Que era feijão branco What is that? Corn fritters are like a... Cornbread pancake Ah... Tipo uma panqueca de milho Eu vou tentar colocar a... As descrições aí no vídeo Pra... Pra vocês estarem acompanhando melhor Ok Have you traveled to another part of the USA? If so, what's your favorite place? Estou perguntando pra ele Se ele já viajou pra alguma outra parte Aqui dos Estados Unidos E se viajou, qual ele gosta mais? Uh... Yes We've traveled quite a bit Um... I actually lived a little while In Arizona Didn't like it too dry It's all desert And... But... Uh... We like to go to Florida As one of our favorite places The beach Ele também morou no Arizona E... Viajou bastante pra lá Mas ele não gosta muito Porque lá é muito seco Muito quente Realmente Eu já fui lá Visitei a mãe dele Os pais dele E é muito quente Muito quente mesmo É um deserto Deserto na verdade Né? E... Insuportável calor lá Tem... Tem... Muitos cactos Muitas pedras Árvores são muito poucas Então... Muito poucas Então... É muito quente mesmo O clima lá Eu não gosto E o lugar que ele mais gosta É de ir pra Florida Por que você gosta tão quente de Florida? Porque nós amamos a praia Ah... Sit na praia E beber cerveza Na beira da praia Tudo de bom Né? Ok Eu tô perguntando pra ele Como ele descreve, né? Os Estados Unidos A América A cultura americana, né? Pra alguém que é de outra cultura No caso Nós do Brasil Work Eat Sleep Oh my God E é verdade Trabalhar Comer E dormir E no outro dia Fazer a mesma coisa A vida aqui na América É mais ou menos assim É... Você precisa ter muita sabedoria Pra dar conta de lidar com isso E escapar, né? Dessa rotina Passeando Divertindo Porque senão A vida é só essa mesma Só essa mesma Comer Dormir E trabalhar Ok Um... What do you think Are some of the biggest challenges Face the U.S. today? Ah... Tô perguntando pra ele Qual É... A maior O maior desafio, né? Hoje aqui nos Estados Unidos Uh... The biggest thing going on right now I think is Culture war Between Um... Um... Old... Old time Past morality And now this new wave of morality Wokeness É a maior... Pra ele, né? No pensamento dele É a maior... O maior desafio tá sendo Como era A vida aqui nos Estados Unidos Antigamente E como está sendo agora Muitas mudanças Em todos os aspectos Políticos Morais Principalmente morais, né? Que hoje em dia A gente enfrenta Não só aqui, né? Aí no Brasil também Muitas vezes O que era certo Já não é mais certo O que era errado Já passa a ser certo Então é isso É um grande desafio Pra ele aqui nos Estados Unidos Ok O que valores do you think Are most important in life? Qual o valor, né? Os valores que ele pensa que é mais importante na nossa vida? I think God Then family And then Community Or country Ok E os maiores valores pra ele então É Deus Família E comunidade Que eu acho que é um São valores fortes, né? Que a gente precisa Continuar A tê-los Who has been the most Influential person In your life? Perguntei pra ele Quem tem sido, né? A pessoa que mais influencia A vida dele Na vida dele Na verdade Primeiramente Deus E depois eu Why? Por quê? Why? So much to say But Support Trust Confiança Faith Fé And Our connection A nossa conexão Our connection is good? Yes, very good Nossa conexão é boa Ok What's a significant life lesson you have to learn? You have learned Ok Say português Aprendido Ah, é Qual Eu perguntei pra ele Qual é a A lição aprendida na vida dele Uma maior, né? Uma significante Uma lição importante Que ela aprendeu na vida dele Hum Hard question Difícil Questão Difícil pergunta Na verdade To find more time For The life lesson To really define What truly is important Figuring that out Ah É Encontrar Um significado Não significado, né? Mas Segundo Figuring out Truly What is important Ah Entender o que é mais importante Na nossa vida Né? E Eu acho que Consequentemente É É Ter tempo pra isso Descobrir O que é mais significante Na nossa vida E ter tempo Por isso Né? Ok Ah But did you learn Or not yet? Or are you trying? Learning Tá aprendendo ainda? Ok How do you like To spend your Weekends? Eu perguntei pra ele Como ele Gosta, né? De De Spend De gastar, né? O final de semana dele Não, that's Depends We Sometimes We just Want to be Lazy Sit on the couch Sometimes We want to Get up And go Do something When we Had a house Sometimes We love to Do projects It really depends It's probably Different You know Depends on You know What's going on That week Um You know Sometimes We want to be active Sometimes We just want to Zone out É Vai depender Depende do 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 Nosso Tempo Se a gente Trabalhou Muita gente Quer descansar Só quer Ficar deitado No sofá Ou Às vezes A gente Quer sair Fazer Alguma Coisa Então Vai depender De como Foi a Nossa Semana E como A gente Quer gastar Como Ele Quer gastar O final De semana All right What is your Some of your Favorite memories From growing up Quais são As favoritas As melhores Lembranças Que ele tem Quando ele Estava Crescendo Crescendo No caso Em Kentucky Right Em Kentucky Well While I lived In Kentucky There was The lakes So some Of our Favorite memories Growing up Was Because we Had the lakes Always going To the lake Going to the beach On the weekends With family We had a Summer Tradition Usually We would Go out On the boat For, you know A day Or two So, you know That family time Around the beach Ah, ok Então Era, né Pegar os barcos E ir pra Pra um mago Pra uma praia E ter tempo Com a família lá Se divertindo Era isso Que a memória Dele Que ele tem Favorita Dispender time Tempo Com a família Dele Nos lagos E nas praias Ah, e é isso Ah, what is your job? Well, I just quit Ah, eu perguntei pra ele Qual é o trabalho dele Ele falou assim Que já Ele acabou De desistir De um trabalho Tell me about that Eu tô perguntando Pra ele falar Sobre isso Como assim? Ele desistiu Do trabalho dele So I was Remember Teaching full-time Martial arts Primeiro Ele era Professor De artes marciais 26 years Por 26 anos Ele fez isso And then I quit And went back In construction Aí ele desistiu Saiu desse trabalho E foi trabalhar Na construção Antes Muito tempo atrás Ele trabalhava Com construção Aí ele parou E foi dar aulas De artes marciais Agora ele Tinha voltado Pra construção And Last Friday Was my last day Construction Sexta-feira Foi o último dia Dele No trabalho De construção And now E agora? But I started Working part-time Online So I could work From home On a Working On a marketing Company Or project For martial arts Schools Ah, e agora Ele começou Um trabalho Online Que ele é um What do you Do that? Marketing Marketing Ah, ele faz marketing Pra uma escola Não pra uma escola Mas pra uma Uma empresa Que gerencia Escolas online Ok What do you think About Brazilian people? Perguntei pra ele O que ele acha Dos brasileiros Uh, I think Uh, they're great Uh, I love How friendly they are What I've met I'm sure Brazil's like everywhere There's good people There's bad people Um, but I love The Brazilian culture They're relaxed And, um They still They still Have a lot of Family, uh Values Ele adorou Ele ama As pessoas brasileiras Que ele conheceu E até hoje Ele só conheceu Pessoas boas E, mas ele sabe Que em todo lugar Tem pessoas boas E pessoas ruins E ele gosta Do nosso estilo Do nosso estilo Devagar De viver E de como a gente Lida, né Com a nossa família Como isso ainda Essa cultura, né De família Valor de família É muito Assim, muito forte Em nós Brasileiros Ok I know you have People Your people Favorite people In Brazil Eu falei Eu sei que tem Algumas pessoas Favoritas Pra ele Pra ele Lá no Brasil Vou perguntar Ele Quem são Who? Uh, your brother And then Your cousin And Toninho Ah, and Fatima And Fatima Yeah, and her husband Yes É, meu irmão Que ele ama muito Meu Meu primo O Anderson O Toninho Que ele conheceu Que ele Ele gostou demais Do Toninho E também Da minha Cunhada Fatima E do esposo dela Ok What is your dream? Do you have a dream? Tô perguntando pra ele Você tem um sonho? Um dream Just to Slow down Relax Enjoy Apenas Pegar Até uma vida Mais devagar E relaxar E E E Apenas A vida É isso Que É o sonho dele Um What do you think About my daughters? Eu tenho duas filhas Né E eu perguntei pra ele O que ele acha Dos meus filhos Spoiled brats Spoiled brats Muito mimadas Why? No I'm joking Yeah, I'm joking Ele tá brincando No, I love them You know I love them They Very good They Work hard Smart Ok Ele ama minhas filhas Elas são trabalhadoras São inteligentes E a gente Ele e elas Têm uma convivência maravilhosa Graças a Deus Ok How about get married To a person Of another country With two daughters Perguntei pra ele O que ele acha De ser casada Com uma pessoa De outra cultura Né De outra De outra De outro país Ainda mais com duas filhas Ele falou que eu deveria perguntar Eu que deveria falar Como é casar com uma pessoa Que já foi casada duas vezes Ele casou Ele já foi casado duas vezes Gente Então Será que é mais difícil pra mim E How many daughters do you have? Four Ele fala que tem quatro filhas Né Ele tem quatro filhas E aí Eu acho que essa pergunta Tinha que segurar a mim Né But I'm interviewing you Mas eu estou Eu estou entrevistando ele Né gente Então É pra ele que eu vou perguntar Tell me Third time is the charm Is the final time Yeah Terceiro casamento É só isso Nada mais E acabou E tá bom Ok What you learned Getting married To an imigrant Perguntei pra ele Como é casar Ser casado Né Com uma imigrante Né Totalmente diferente Da cultura dele Was hard? Foi difícil? No Not hard Of course Learning Obviously Your Your Cultural Mannerisms Was different Than mine Remember Eleven is eleven É Não É difícil Não foi difícil Mas é Né São culturas Diferentes E Ele tá falando Eleven is eleven Porque a gente Tinha marcado O encontro Às onze horas E eu cheguei Super atrasada Umas duas horas Depois E ele disse pra mim Eu nunca esqueço Essa frase Eleven is eleven Porque eles são Onze horas São onze horas Não são duas À tarde Ou três Porque eles Eles têm Essa Essa cultura Sabe De ter um horário Certinho Falou que é onze horas É onze horas Ele até acha engraçado A gente Quando O brasileiro Aqui faz festa E marca oito horas As pessoas chegam nove Chegam dez Ele fala que Ele não entende Essa parte Sabe Eleven is eleven Você aprende Eu aprendi Essa lição Que chegar No tempo certo Na hora marcada É a cultura deles E é o certo A fazer Essa lição Eu aprendi Eleven is eleven Onze horas É onze horas Não é duas Não é três In America On time Is late Early is on time Aqui Pra eles Se você chegar cedo Você está chegando No tempo certo And another Early Cedo Early is on time No tempo certo Ok Então você Chega até mais cedo Do horário Que combinou Ok Tell me about Your family Estou pedindo Para falar Sobre a família Dele Irmãos Pais Ok My family I have Three brothers Três irmãos My Três irmãos Is not two Three brothers Two brothers I am one of three Ok Ele tem dois irmãos Três com ele My father Grew up In Kentucky He was In the Navy O pai dele Cresceu Em Kentucky E ele era Da Navy My father Just passed away Two years ago O pai dele Faleceu Dois anos Atrás My mom Is in Arizona With my Oldest brother Mãe dele Está no Arizona Com o irmão dele She has a little Health problem A little bit Of health problems My other brother Middle brother He lives in Louisville Kentucky Kentucky Outro irmão Dele mora In Kentucky A mãe dele Tem um problema Saúde Mas mora Com o irmão dele And we all Grew up In Little Kentucky Todo mundo Cresceu Em Kentucky We just What you call Country boys Country boys Aquelas pessoas Que moram Naquelas cidades Bem do interior Mesmo Ok Ok Pra finalizar Vou perguntar Pra ele O que ele fala O que ele pode falar Sobre as pessoas Que tem vontade De vir pra cá Pros Estados Unidos Com Eu vim E muitas pessoas Vieram E muitas pessoas Ainda Eu sei que tem vontade De vir aqui Pros Estados Unidos Tell me Something About Who wants To come To America Ok Um If you want To come To America There's Good opportunity If You're willing To work Se você quer Vim Pros Estados Unidos Aqui É um país De muitas Oportunidades E trabalho A lot of work There's not a lot of work But there's a lot of Opportunities That you Won't I know you don't have In Brazil Ele não diz Que tem muito Trabalho Mas eu acredito Que tem sim E oportunidades Tem várias Oportunidades Que a gente Aí no Brasil Não tem Então foi isso Espero que vocês Tenham gostado De saber mais Sobre a vida Do Jesse E Eu espero Vocês no próximo Vídeo Dê o like Para me ajudar No meu canal Comenta Compartilha E é isso Te vejo No próximo vídeo Tchau Tchau Baby Tchau Tchau